Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje eu trago para vocês um review deste canhãozinho de LED aqui, pequenino e elegante. Ele é da marca Nanlite, ele é o Nanlite Forza 60B. Ele é um canhão muito interessante porque ele reúne características bem bacanas. Ele tem uma portabilidade incrível, uma intensidade de gente grande, dimerizável, um acabamento em construção como de nenhum outro. Impressionante isso aqui, mas será que ele vai dar conta para ser um pau para toda a obra, para a gente usar como key light, como luz principal, como fio light? Enfim, será que ele dá conta do recado? Está interessado? Fica ligado! Bom, pessoal, vamos começar falando aqui, acabamento e construção deste produto aqui. Essa marca aqui, Nanlite, ela faz muitos produtos para iluminação incríveis. Os produtos são realmente de primeira, diferenciados, e o acabamento desta Nanlite Forza 60B aqui é como nenhuma outra. Ela não perde nem um pouquinho para a minha Aputure 120D Mark II, essa Aputure aqui, que é muito bem acabada, até agora tinha sido a melhor em termos de acabamento que eu tinha visto. Agora que eu conheço essa aqui, eu vejo que ela está no mesmo padrão, não perde em nada. As laterais em fibra de carbono, está dando um acabamento aqui visual muito bonito mesmo, ficou bem interessante. As partes de cima e de baixo, toda vazada aqui, nesse formato de grelha, para dissipar bem o calor, para as ventoinhas poder trabalhar livremente aqui, praticamente. O produto realmente é feito de primeira. Praticamente aqui o restante em alumínio, tem algum pouco de plástico fosco. O produto dispensa comentários nesse sentido. E o tamanho dele é um negócio que você fica impressionado quando você não tem costume de ver. Eu, por exemplo, nunca tinha visto um canhãozinho de tamanho reduzido como esse. Sempre os canhões são bem maiores, né, que eu já estava acostumado a lidar. E esse aqui me impressionou pelo tamanho. Então, portabilidade, isso aqui é fundamental. Bem bacana mesmo. Esse produto, ele tem um único LED aqui, né, na verdade é uma junção de LEDs, mas você olhando assim, é um único LED, aqui redondo na frente, que vai te dar uma força de 60 watts e ele é bicolor. Então, você vai poder escolher entre o range de Kelvin aí, que vai de 2.700K, que é bem quente mesmo, bem amarelado, até o 6.500K, que é considerado aquela luz do luar, que já é bem azulado. Então, ela cobre todo esse range, incluindo o 5.600K, que é o daylight, que é inclusive o que eu estou usando agora, para a gente fazer a iluminação aí de objetos e pessoas, quando você quer uma iluminação mais com essa cara natural. Então, bem legal isso aqui. E para que você possa fazer toda essa dimerização, você vai usar aqui nessa parte de trás dele, nesses nobs aqui, nesses botões, é aqui que você vai mudar. No primeiro botão, você tem como mexer em total dimerização dela, desde o 1% até o 100%, e isso é muito importante, eu sempre digo isso, sempre que você puder escolher uma iluminação, você escolha uma que possa ter essa dimerização total, para que você possa deixar a iluminação na intensidade exata que você preferir. Então, isso aí eu acho que é fundamental nos dias de hoje, comprar uma iluminação com essa dimerização total. E quando você aperta uma vez esse mesmo botão, ele passa a mudar esse K, né? Então, essa temperatura de cor, você passa a mudar neste botão aqui, desde o 2.700 até o 6.500K. Então, é muito bacana. Neste outro botão aqui, você vai controlar, por exemplo, a fan, né? Você pode estar desligando a ventoinha, já que essa ventoinha é um pouco barulhenta. Por exemplo, a 120D Mark II, que eu estou usando aqui da Aputure, ela nem faz barulho. Mal se escuta uma ventoinha ligada aqui, você nem percebe. Não vai te afetar em nada no barulho aí nas gravações dos microfones. Já essa aqui é bem mais barulhenta, mas você tem a opção de desligar. Se você desligar, ela vai reduzir em 30% a intensidade. Você não vai poder usar, por exemplo, no 100%. Mas ela é bem forte, não se engana. Dificilmente você precisará utilizar em 100% numa situação como essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Já vou mostrar os exemplos para você. Na parte de baixo também tem aqui uma entrada USB. Essa entrada USB vai servir para você atualizar firmware futuramente. É aqui que você vai possuir essa entrada para fazer essas atualizações. Então você tem como deixar ela atualizada se surgir novas features para estar colocando nela. E ela tem diversos efeitos especiais aqui. Aqueles efeitos que simulam algumas ocasiões, né? Como por exemplo paparazzi, casamento, uma televisão ligada, enfim. São diversos tipos aqui de simulação que você pode estar fazendo alguma coisa aí no seu processo criativo usando esses efeitos aqui. Eu, particularmente, não uso. Vem aqui também na parte de trás a entrada da conexão de energia, que já vem o cabo também incluso. E o botãozinho de on e off aqui. Quando você liga esse botão, em torno de uns 5 segundos depois que você liga ele, a luz ela se acende e já vai estar pronta para você usar. Então, pessoal, de primeira esse produto aqui em termos de acabamento, funcionalidade. Vou fazer os testes para vocês agora. E eu vou utilizar o softbox que eu comprei em conjunto, que faz par com esse produto aqui, que ele é feito especialmente para você usar com a Nanlite Forza 60B. É este o softbox aqui, mostrando para vocês. Dá uma olhada. Ele é bem pequenininho mesmo, tem um tamanho bem reduzido e muito bem feito, muito fácil de montar. Eu achei bem interessante. Então, vamos ver o quanto de diferença fica esta iluminação aqui com este pequenino softbox comparado com a Apture 120D, mais esse gigantesco Light Dome, que é o softbox também, que faz parte com a Apture. Vamos para as imagens e ver o que vocês acham. Bom, primeiro eu já mostro como que fica a iluminação feita então. Agora está ligado a Forza 60B da Nanlite e o softbox dela, que faz parte também da Nanlite. Então, dá uma olhada numa situação parecida com essa aqui, mesma situação aqui de estúdio. Como que ficaria então ser usada em 5600K? Esta iluminação da Nanlite é junto com o softbox dela. Para mim, está funcionando perfeitamente, dá conta do recado, está com 55% de intensidade. Então, olha o que está sobrando para uma situação como essa. Agora eu ponho lado a lado a Nanlite Forza 60B, com o seu próprio softbox, comparado com o que eu tinha aqui, com o que eu tenho mostrando aqui, com o que eu estou fazendo o vídeo agora com vocês, que é o que eu sempre uso, a Apture 120D Mark II e o softbox gigantesco, é o que tem de melhor para os filmemakers, para os videomakers utilizarem hoje em dia. Dá uma olhada para vocês mesmos julgarem a diferença de tudo isso. Lembrando que um, você tem uma portabilidade muito maior, te ocupa muito menos espaço, para você ter esses resultados comparado com o enorme Light Dome e a Apture 120D Mark II. Eu, Thiago, particularmente gostei bastante do resultado da Nanlite Forza B com o próprio softbox, principalmente porque o espaço que está economizando aqui vocês não fazem ideia. Essa iluminação que eu uso atualmente aqui, ela me ocupa um espaço enorme e eu não tenho praticamente mobilidade nenhuma aqui. Já com a Nanlite e o softbox dela aqui que faz par, ficou tudo muito mais fácil, fica bem mais fácil para eu fazer os B-Rolls, caso eu queira fazer alguma filmagem de algum produto, porque fica muito mais fácil de movimentar um softbox muito menor. E os resultados, cabe a você julgar o quanto você acha diferente, existe a diferença, vamos aqui ressaltar isso. Lógico, um softbox muito maior tem um poder de suavização muito maior, mas cabe a vocês decidir o quanto está sendo suavizado a mais ou a menos, o quanto esse canhão de luz é suficiente ou não. Lembrando, foi usado só 55% da intensidade para isso que eu mostrei para vocês agora. Pessoal, eu mostro para vocês também ela sendo utilizada como Fill Light, então dá uma olhada. Quando você usa para Fill Light, significa esse preenchimento que está tendo no caso do rosto, desse lado aqui, onde você tem a Key Light como luz principal, depois começa uma parte um pouco de sombra para dar essa tridimensionalidade do rosto, já que ela está a 45 graus apontada aqui para o meu rosto, e aí entra a Fill Light, ela está só com 10% de intensidade a Nan Light agora, eu coloquei em 5000K e ela está vinda de cima, um pouquinho para trás, mas vindo de cima, fazendo então essa parte de preenchimento aí no canto do rosto. É bem interessante, é bem utilizado esse tipo de iluminação nas pessoas e objetos, fica bem interessante, ela funciona perfeitamente para isso, não tenho nada a reclamar dela como Fill Light, já que ela tem um tamanho reduzido muito apropriada para isso também. Bom pessoal, me diz aí nos comentários o que você achou desta luminária aqui, que a mim me impressionou demais. Eu acho que a tendência é, hoje em dia, o tamanho ser reduzido, a potência, elas têm sido mantidas, eles estão conseguindo uma grande potência em tamanhos reduzidos, o que ajuda demais, principalmente em ambientes pequenos, é uma baita de uma solução para estúdio menores, em conjunto com o softbox aqui dela, achei que fez uma suavização bem interessante, bem bacana, fica atrás de um softbox Light Dome como esse da Apture aqui, gigantesco, mas eu acho que ela dá conta do recado sim, fora o preço também que é bem inferior, diria que praticamente umas três vezes mais barata que uma 120D Mark II. Então realmente me impressionou, me diz aí o que vocês acharam dos comentários, e é isso, eu fico por aqui, e se você curte conteúdos como esse, você gosta, se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais! E aí